Ah, é da hora essa camisa aqui Vou pegar essa camisa aqui Vou botar aqui um verde limão As armas aqui eu vou botar um... Esse azul aqui é da hora Não, esse azul não É uma coisa que apareça bem as armas Vou botar um verde assim pra combinar Comprar Sutiã não é Pernas Bermuda Vou botar uma... Uma calça da hora Calça de metro sexual Calça de trabalho Mas não parece calça de trabalho Mas vai... Essa aqui Uma corzinha... Preta Da hora Ficou legal Comprar... Como é que que é isso aqui? Não aparece... Põe assim também Sapatos Isso aqui é das DLCs eu acho Acho que eu vou... Acho que eu vou... Acho que eu vou... Dá pra trocar... Como é que é uns adidas? Não vai ficar feio Acertinho alto Será que é um pedaço? Mas... Isso aqui é da hora Ali, ali fica legal um pedizinho de limão aqui ó E aqui É, essa cor aqui ficou show. Não! E aí? Deixa eu ver essa cor. Roupas íntimas. Peraí, o que é isso? Nem preciso, fica usando a mesma coisa. É hora de ir. O que é isso? Algo muito assustado. Vamos lá. Esse cara significa negócio. Você acha? Ele mudou o carro. Ele está com esteróides ou algo? Eu vou com ele ou algo. Peraí, aquilo é uma missão. Vamos lá. Olha só esse louco meu. Vai. Não. Ah, velho. Toma então. Toma. Envole essa granada aí. Uma vez. É hora de sair daqui. Sem dúvidas! Beleza, agora a gente pode ir. Pra missão. Entra! Que saco, velho. Entra! Não quero brigar agora. Esse cara não foi normal. Você acha? Eu vejo alguns assustados, mas a forma que ele estava atrapalhando balanças? Algo não foi certo. Pelo menos ele está morto. Eu ouço isso. Não. Os caras se jogam na frente com os carros, né? Como que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau. Sabia que não podia ser boa coisa essa... Ah, que massa, velho, ali. Que merda isso? Vou matar aqueles loucos ali. Ah, deu, velho. Deixa eu chegar até o meu apartamento. Ah, então é isso, pessoal. Festa-feira que vem vai ter live, talvez umas lives de teste durante a semana, jogando o arzinho com o pessoal. Ahn... A bônus habilidades eu coloco depois. Deixa eu salvar o jogo aqui. Salvar o jogo. Salvar aqui, né? Estou livre. Salvar, sim. Beleza, salvou. 3%, 3%, o mesmo tempo do meu irmão. Depois vou ter que falar que o dele é o de baixo. A data é diferente. É oito. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou abrir o split aqui. Deixa eu ver se ninguém está comentando ali. Provavelmente não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Já está de boa. Curti, é bem pouquinho atraso, uns segundos... É o que a gente põe menos. A gente põe 30 segundos. O que eu estou fazendo, aqui está acontecendo. Muito bom. Tá bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Falou! Valeu! E até mais. Fui!